Olá pessoal, beleza? Andei meio sumido aí ultimamente, né? Pois é, tá complicado, correria, final de ano, mas estamos aí. E hoje estamos saindo de carro aí, ó, por causa do tempo, né? Olha como tá o tempo aí. Difícil pegar uma acerração aqui no Japão, né? Mas enfim, estamos indo ali na Mikaua Motorland pra ver, conferir se vai realmente ter hoje uma etapa de drift lá. O pessoal vai fazer umas manobras lá e a gente vai lá conferir. Aí a gente vai fazer um steakzinho lá, beleza? Espero que vocês curtam aí. Vamos seguindo, valeu! É, parece que vai abrir o tempo, tá? Tá dando uma clareada ali nas nuvens ali. Tomara, né? Se não, eu acho que não tem o... o bagulho lá. Chegamos aqui em Itaimikawa. Vou fazer um vídeo aqui do pessoal fazendo a nossa manobra de drift. Quando não começou ainda, o pessoal tá esperando melhorar o tempo um pouco, mas se melhorar, ele só vai mandar ver aí nas manobras. Esse é o carro da minha amiga. Faz drift. Da hora, né? Aí ele só vai... Aí ele, ó. Tudo feliz. Ele é feliz. Ele é feliz. Ele é feliz o primeiro que vai pegar o carro lá. O que vai levar o carro lá? Ele vai levar o carro lá? Não quer levar não, né? É, mas diz que eu quero ir. Não, não. Não, não. É, mas diz que eu quero ir. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, mas diz que eu quero ir. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai dar uma volta para esquentar ou não? Para aquecer? Já está quente. Meu Deus! Até que vai de boa, né? É de boa, tranquilo. Tchau! 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 Tchau!